futebol. E me fala, vamos falar um pouquinho da luta, né? Porque tem vários pais, como eu, assim, tem uns... O jiu-jitsu, hoje por causa do UFC, ajudou bastante, mas o UFC é MMA. Não tem nada a ver com o jiu-jitsu. Ou tem? Tem, porque começou... Porque quem criou o UFC foi a família Gracie, né? Eles criaram o UFC em 1994, eu acho, ou 93, uma coisa dessa. E o Royce Gracie lutava de kimono, cara. Kimono faixa preta, lutava UFC de kimono faixa preta usando só o jiu-jitsu. E ele dominava os caras, finalizava os caras, 30 cor, daquilo mais pesado do que ele, né? Isso impressionou muitos americanos. O que que esse cara tá fazendo? Como é que esse cara consegue fazer isso? Então, se nós temos hoje uma vida fora do país, ou no Brasil, de jiu-jitsu, ou de qualquer arte marciais, nós temos que agradecer a família Gracie, porque eles foram os pioneiros responsáveis por a gente estar aqui, cara. Com certeza. E por isso o jiu-jitsu tem essa importância no UFC. Porque começou com o Royce Gracie, e com o Rickson lá no Japão, mas mais o Royce aqui no UFC.